Música 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 Fala ai galera Second Son Dia 5 James Ramirez Nós vamos voltar aqui com o detonado Que ele já voltamos Já estamos no final já Vamos jogar mais umas 5 fases Um as 3 vai acabar Bom, nessa parte vai repetir Tudo que aconteceu na Na ultima que nós jogamos com os Avengers Você pode ir fuzilando Ou atirando no No modo Single assim sabe Vai clicando com o botão esquerdo Devagar sabe Ou então você pode ir fuzilando mesmo Só faço isso para ficar mais realista sabe Ok bom Nessa parte não há nada que se deu Não há mais nada que você possa fazer A não ser ficar atirando Sabe E agora e ai o Doom vai receber um tiro Então nessa parte é só você ficar Aqui Segurando a onda entende Matando os que você conseguir Ai agora vai aparecer essa pequena Kutsane E aonde nós estamos mano No espaço Que massa né Dorei essa parte do jogo Aquele ali foi Se eu não me engano ali Foi aquele missile Que nós não conseguimos impedir E o Captain Press deixou só isso Que o Ghost ficou tão preocupado na Contigência a ultima missão Ultimo vida né Acho que foi ultimo vida né Contigência Veio o Contigência e depois esse Então esse ai é o missile que saiu do submarino Nessa parte não há nada A não ser apreciar a paisagem E manter a mira no No missile se você quiser ver a explosão né Eu quero ver Acho bonito pra caramba Até que o missile vai explodir no ar Então basicamente o que aconteceu foi o seguinte Eles queriam Eles queriam explodir a cidade E o Captain Press fez explodir no céu Entendeu? Foi isso Agora olha só o que vai acontecer Essa explosão vai ferrar com a gente Conosco né Conosco Ou E não há nada que você possa fazer Isso ai vai ser automático E agora nós vamos voltar pro chão Ta vendo aqui ó Nossa O missile que explodiu no ar Ta ferrando tudo aqui ta vendo Nosso amigo vai limpar isso aqui Para nós E agora tem que correr mano Vai correndo assim ó Deixe eles Deixa eles ali na frente Se você quiser Eu acho mais maneiro assim Oh Que off Essa parte é muito massa Adoro essa parte do jogo Opa Nossa Aqui você irá pula pra cá Se livra Nossa Nossa Louco vai correndo Essa parte é muito maneira Ah Corre E fica aqui Escondido Nossa Essa parte é muito correria Tá vendo E agora você vai arranjar munição automaticamente Ta vendo As armas continuam funcionando agora sem mira ta vendo Então em breve nós vamos pegar um M4 com mira Eu irei mostrar para vocês Mas Ele falou que acho que agora acabou Fique aqui Pronto Mentira na vida real ele não ia mostrar a cara tão cedo né Não é idiota Acabou Vamos nós ainda temos uma guerra para lutar Ou algo desse gênero né Bom Nessa parte nós vamos seguindo aqui ta Nosso amigo ai O Sargento Foley Tá Eu quero anunciar que talvez eu faça o detonado do Call of Duty 5 ai Em breve ta Depois desse talvez Aqui ó Aperta F Recarrega É Uma arma que tem a mira própria Nossa granada Diferente dessa aqui também tem né Recarregar aqui Apertar 3 Apertar reload Nessa parte é só vocês seguindo Nosso amigo E vai aparecer um cara vindo de lá ta vendo Ó Ele não lembra o código Eu só sou um corredor não atira Ele deu o código pra ele né Agora Me chamaram no skype aqui né Mandaram mensagem pra mim Aqui você vai atirar pra perto da bala só Pronto Agora Nós vamos ter que ir pro Whisky Hotel Hotel né Como você preferir Bom Aqui nós vamos ter uma caixa de munição E outra M4 com a mira né Ou seja Agora nós vamos ter se não me engano 22 Lança Granadas De lança granada né E ainda 1200 balas Estão falando comigo aqui no skype ta ignore E bom Nessa parte você tem que pegar munição ali E se você não pegar M4 tem outra ali e outra ali E agora vamos ver o que que vai acontecer né A porta eles vão abrir automaticamente Nossos amigos ai Putz O Doom vai chutar aqui a porta Se eu não me engano vai arrumar um flashbang Essa parte não tem papo São muitos Vai atirando em Com Nas mesas assim a bala atravessa e pega Segura o granado espera segurar um pouquinho assim rumo sabe Nesse ritmo ai Um Luis Comandinho Reveill Vai preparando assim Ou então tu febra aqui Aí uic Aí você tem uma visão melhor aqui saca pronto Vai invadindo com O. Os companheiros ai né Tem wrong Os inimigos Nos burned Nossa Tem um cara atras de mi Pronto, vai limpando a área assim, que nem eu fiz, e agora talvez tenha algumas pessoas aqui, com certeza vão ter umas lá Então você entra assim atirando e dá um brilhante de lancho ali, né Recarrega as armas, como sempre, você pode usar o flashbang, é uma boa escolha, assim eles irão mostrar a cara E nós não temos visão noturna, aqui tá um pequeno probleminha, né E é um grande problema, só um pequeno E bom, nessa mesma tática, de ir matando assim os caras, sabe Que nem eu tô fazendo aqui Pronto, eles estão mortos, correto, correto Nós damos outro amigo caído ali Se não me engano o Doom vai checar Nós temos que esperar os nossos amigos aqui, né Ou então você vai sem eles, pula, aperta espaço aqui e vai seguindo Tá morto também Ok Ali nós vamos ter alguns inimigos ali, tá Você pode vir aqui Se não me engano ele vai dar um sinal Ah não, não, é quando ele falar Clear Shot, significa que tá todo mundo preparado, então você já pode ir atirando, tá Pronto, agora vamos ter um pequeno tiroteio, essa fase é bem curta, se não me engano Ou então essa é só a primeira parte, vai ter outra depois Ali na rua nós vamos encontrar outros inimigos Seguindo aqui com calma com os nossos parceiros, vamos trocar para a nossa granada Falou quieto, eu acho que eu vi alguma coisa E quando você, aí ó, você arrumou essa granada ali no ônibus Depois pega, pega esse daqui e ele vai arrumar um negócio para iluminar ali, tá Atira no concreto e escolhe um lado para invadir Pronto Opa, pegamos esse último aqui E vai invadindo aí, tá A rua está limpa, pronto Agora nós vamos entrar nesse lugar, você pode até ir na frente, se você quiser Essa aqui é a última parte da fase, né Vamos indo aqui Pronto Agora é só esperar o resto da equipe aqui O Dom vai abrir essa porta E vai começar outra fase, se eu não me engano Pronto Os nossos amigos não vieram, não sei porquê Uma falha do jogo, né Nossa Beleza, é isso aí Acabamos essa parte do detonado aí, bem curto Com um abraço aí, galera Agora nós vamos ter que cair, né Acho que é isso Cai aqui, falou Tronto A CIDADE NO BRASIL